E se você quer aprender a fazer um bolo de coco delicioso, rapidinho, sem mistério, o que te ajuda? Falta do Absurdo! Olá, seguimadores! Sejam muito bem-vindos! Vocês estão no canal Falta do Absurdo! Hoje pra vocês a gente traz receita prática! É receita de bolo no liquidificador! Bolo de coco prático, feito todo no liquidificador, rapidinho pra você se deliciar com essa receita! Se você não é inscrito ainda, aproveita, se inscreve, clica aí embaixo e ativa o sininho, que toda semana a gente traz novidades! Se gostar desse vídeo também, compartilha e deixa aquele seu like! Roda a vinheta, produção, que é muito rápida essa receita! A gente vai ensinar já! Vai! Bom, a receita é muito rápida, então a gente já começa deixando o nosso forno pré-aquecer a 180 graus! E uma outra dica importante é o seguinte, todo e qualquer ingrediente que a gente vai usar, temperatura ambiente, tá? Isso é muito importante pra você! A gente já começa pelos líquidos, tá? Então vamos aqui adicionar 400 ml de leite integral, e agora vai um vidrinho desse de leite de coco, e 5 ovos inteiros, tá? A gente parte com a primeira etapa dos sólidos, então já vamos começar aqui com a manteiguinha, tá? Manteiga 120 gramas, eu tô utilizando a manteiga com sal, mas você pode utilizar também a manteiga sem sal ou margarina, tá? Fica a teu critério! E agora 300 gramas de açúcar cristal refinado, tá? Isso dá mais ou menos uma xícara e meia! Bom, e agora a gente vai bater essa misturinha aqui muito bem, cerca de 3 minutinhos, e a gente já volta pros outros ingredientes! Então vamos lá! Perceba que a gente já bateu a primeira parte dos ingredientes, e justamente pra gente não deixar a nossa farinha soltando muito glúten, a gente vai adicionar ela agora! Farinha de trigo sem fermento, aqui eu tenho cerca de 60 gramas, que dá meia xícara mais aproximadamente, eu vou adicionar aqui agora e a gente vai bater também muito rápido, cerca de 30 segundinhos, tá? Então é só adicionar! Bom, e agora que a gente já bateu aqui a nossa farinha, a gente vai entrar com os nossos dois últimos ingredientes, que é o coco ralado, o coco seco ralado, eu tenho aqui um pacotinho de 100 gramas desse coco ralado, vou adicionar aqui, eu reservei aqui um pouquinho desse coco ralado, só pra no final a gente dar um acabamento no nosso bolo, tá? E agora a gente entra, finalmente, com o nosso fermento químico, tá? O fermento, gente, ele normalmente é pra 500 gramas de farinha uma colher de sopa, Então aqui como a gente usou pouquíssima farinha, a gente vai entrar com uma colher de chá de fermento químico, ok? Tudo adicionado e agora a gente vai na nossa função pulsar, tá? Então vamos dar aquela batidinha também bem rápida, porque a gente acabou de adicionar o fermento e a gente não quer que esse coco se perca aqui dentro, então a gente quer ele bem grandinho. Então vamos usar a função pulsar. Se você não tiver, bate na função menor possível, né? A mais baixinha possível e por pouquíssimo tempo, só pra homogenizar isso aqui. Vamos lá! E agora a gente vai transferir pra nossa forma, tá? Previamente untada e enfarinhada. Essa minha forma aqui, ela tem 30 por 20 aproximadamente, e mais ou menos 6 de altura. Vamos só transferir agora pra cá todo o líquido. Prontinho! E agora a gente vai levar pro nosso forno. Forno, lembra, a gente deixou pré-aquecendo. E agora ele vai ficar lá no forno por cerca de 45 minutos, talvez chegue a uma hora, dependendo do seu forno. Faz o teste do palitinho, tem que voltar sequinho, e aí já tá pronto, tá? Vamos nessa! E aí saindo do forno quentinho, o cheiro maravilhoso aqui no ar. Gente, tá pronto! Aqui tá bem quentinho ainda. Então a gente pode fazer aquela finalização usando o coquinho que a gente deixou separado, pode ser o coco queimado, pode ser o coco normal mesmo. Ou você pode fazer outros tipos de arrumação no seu pratinho. Vou montar aqui duas sugestões pra vocês, e já já a gente parte pra experimentar. Coquinho agora, pra deixar bem bonitinho. Pode sujar o prato também. E esse aqui vai dar um toquezinho também de coco queimado. E agora é aquela hora, que é a hora da gente provar. Eu vou dando coquinho, coco queimado que eu gosto. Olha isso, olha como é fofo, gente. Olha que fofura. Olha isso. Olha essa massa. Ó, ó. Vambora. Então tá aí, gente. Receita prática rápida, do jeito que a gente gosta, finalizada. E uma delícia. É doce na medida certa, pode acreditar. Muito obrigado pra você que chegou até aqui nos assistindo. Obrigado pelo carinho de sempre. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri